Eu não consigo deixar o jogo inteira cheia rapaziada Olha lá, olá de novo O que tá acontecendo cara? Amigo Tá, isso tá ficando meio repetitivo Então vamos fazer isso Fazer a nossa última Rodada Eita prela Risada demoníaca E quitou O jogo crashou rapaziada Eu não consigo deixar o jogo em tela cheia cara Que agonia Olha Ele não quer Jogo demoníaco Agora bugou tudo Aí, foi O que tá acontecendo? O Sonic já começou hackeando até a aba do meu negócio Olha lá, não quer responder porque o Sonic ficou louco Olha lá Ok Nossa, que jogo alto Meu amigo É... Hello? Caraca O jogo iniciou de um jeito não muito convidativo Não, agora sim Conseguimos aqui, ó Deixar na tela cheia Vírus? Tô desconfiando já Se eu sou e saia Desaparecer Vocês já estão ligados O que aconteceu com Comigo Vambora Vambora de Tails A primeira vítima aqui do Sonic É Ih Ó Chupou O Tails Nossa, já apareceu a cara do bichano ali Ai Ó Essa musicona Tá no tema É a Green Hills padrão Mas só que tá com a Com o tom acima do normal Com o tom a mais Ai Caramba Ah, nossa Ah, não tomo Não tomo nada Não tomo nada Ok Ok, 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 ok Pega as moedinhas tudo, né Que nós pode precisar Dá um empurrão pra frente Que estranho, cara Os bichos estão todos fugindo É o bichando O grosso, ó Já matou geral Vai fora Alô Ah Ô, louco, Sonic Ô Tá freula Alô Meu amigo Véio Traz ele da pior maneira Mas acontece Corre Começou já Nossa O trampolim quebrou aqui, não Tem que tomar muito cuidado aqui, cara Que eu sei que dá Dá merda por aqui, não Não Por enquanto normal, né Estranho Ai, caramba Que isso Tem uma alma Uma alma me pegou, velho Calma Ai, caramba Ô, louco Tem como é de voar aqui Não Ai, caramba Eu tô com cagaço Vai acontecer algo aqui, cara Eu vou ir voando Não, não dá Não dá pra simplesmente subir Não dá sim Ai, Cassiura Nossa, coitado do Tails Mesmo achando que ele sempre fosse Que ele era uma menina Eu ainda tenho dó dele Ai É muito rápido Eu não consigo mais pular Eu não consigo mais pular, cara E eu não consigo mais voltar Que bad Alô Não O bicho não quebrou Quebrou O caminho Nossa, e piscou Uma imagem legal, né Ok, você sabe que Que tudo Aparentemente É tudo simples, né Vamos colocar um pouquinho Mais de detalhes Eita Não, mas deixa um detalhe legal, né O cara Nossa, tem um cabaço Lá atrás Olha O bicho tá lá atrás Peraí, corre Nossa Tá geral Geral com o Jeff aqui Mas a gente tem que ir devagar também, né Porque a gente não tá vendo tudo A gente tá vendo poucas coisas, né Então aí pra gente bater De frente com ele aí Não vai dar tempo de voltar Vamos com calma Tá, tem como a gente voar Não muito Tá Uhum Eita Brutou alguma coisa ali É Nossa Bugou Não, não, não Corre, mina Corre Ele tá atrás Ele tá muito atrás Ok Não, aqui eu volto Aqui eu volto Porque tem cab... Não, não volta não Não volta não Ele tá atrás Quer dizer, ele tá literalmente Atrás Eu viro, ele viro É Olo Bugou Bugou tudo ali Caraca Suas oportunidades não estão Longe, alguma coisa assim Não estou muito próximo Alguma coisa assim Sei lá É Deus foi de F, rapaziada Caraca, velho Coitado Agora é só Agora é ele E o Gorducho aqui, velho O Bola Bola 8 Vamos lá Vamos de Knuckles Vai lá, Knuckles Dá um... Eu sei que você é forte pra isso Ih, puxou o Knuckles pra baixo, cara Ó Aí sim, ó Aí gostei Nossa, vai morrer já, né Tá tonto Ó Corre Ó Caraca, ele não tem como Não tão rápido Caraca, essa imagem de fundo Nossa Mas aí já ferrou tudo E se eu voltar Eu sou um moleque rebelde Eu gosto de voltar É, não tem como Ele bloqueou Ai, caramba Eu estou tentando jogar mais inteligente do que esse Sonic Mas não dá Caraca Ô, louco Mano Que merda é essa, cara Eu fui morto pelo... É... Tome cuidado Onde você... Onde você... Onde você cai Onde você para Ô, louco Voltou pra... Voltou pro Tails Temos mais uma oportunidade com o Tails aqui Pera aí Caraca, o bicho Parecendo uma desgraça ali, mano A desgraça de boca aberta Com fome Cara, é uma creepypasta do Sonic aqui, cara No início, iniciozinho Ela era meio estranha, né Só que com o tempo Os caras aperfeiçoaram muito, cara Esse negócio foi realmente dando medo Tipo, o gráfico disso aqui Não tem nada a ver Tipo, pra te dar medo Mas de algum jeito te dá medo Ainda mais susto, eu diria O susto aqui é basicamente inevitável Calma Vai com calma É... Tá, obrigado Alô Ele tá aqui já O bicho é no grosso, ó Olha lá, ó Olha o cara que tá fazendo lá, ó Que diacho é isso Se eu pulasse ele, dava? Vou louco Olha lá Vai meter um... Olá, meu amigo de véio Nossa, pra vocês tá muito escuro Tá Aqui a gente pode fazer alguma coisa diferente com o Tails Coitado do Tails Calma Deve ter um jeito Eu sei que tinha outros caminhos ali pra te seguir, lembra? Pegar a moeda aqui não importa, né Você vai morrer de qualquer jeito, parece Tá, volta Só tava testando aqui esse lugar íngreme Aham Pegou a moeda Toma Ah! Sai! Sai fora! Não, 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 não Eu digo não, eu digo não, eu digo não, eu digo não Não Desgramado, velho Não tem como Ser de braxa se bichando aqui é muito difícil Essa alma Não sei o que diacho é esse que corre atrás da gente Olha lá, tá vindo Não Filho da égua, velho Pegou nós de novo Se passa nós não pegar isso aqui, dá bom Porque aqui ele pega a gente, ó Eu não consigo mais correr e ele mete a lapada Tá, então aqui é inevitável, né De chegar aqui, a gente tem que chegar aqui Eita Tá, deixa pra você Pensa mais no sério Pensa na hora da caixa Pensa fora da caixa Ou pensar fora do PC Aí eu desligo o jogo, não? Ah, tá Tá, é por aqui É aqui que nós temos que fazer alguma coisa, né Coitado, Tails Pera aí, Tails Sei lá, chama o Goku Alguma coisa assim Talvez você tenha alguma chance Quando você se bichando aqui Que nesse mundo o Sonic ganha tanto poder Mas tanto poder Que ele literalmente vira Vira o deus do mundo, né Porque aí fica difícil Ok Tá, tá Calma O que ele faz aqui? Não Não Ai, caramba, bugou Tá, aqui não tem como subir Você tem certeza Não tem Tá, a gente tem que ter muita calma aqui Eu sei que tem uma área que tem como nós subir, sim E se nós irmos planando, talvez dá Eu acho Ah, é ali, cara Vamos voltar aqui Pera aí Aqui dá pra quebrar Vai tomando Sumiu Boa Tá, você gosta de Coisas profundas, eu acho Mas a cara dele tá atrás, hein O pior é que eu consigo traduzir 90% da frase E eu erro na última Na última palavra Tá, bateu aqui Já tem como voltar? Não Olha a cara do bichando aqui, cara Na lajota Eita Olha o pessoal que morreu de tails aqui, ó Tá aqui grudado já Nossa, esse Cristal bonito aqui Volta Não? Ah, tá Tô esperto com você, tá? Tô esperto Olha a risada do Desgramado Essa risada existe desde quando Quem criou essa risada aí? Olha a origem dessa risada aí, macabra Nossa, o bichando ali Andando de Através da gravidade ali, mano Refutou Ai, tem como voltar Eu vou pra trás Pega, pega, pega Pega Oxigênio aqui Isso, isso, isso Esse bichando, será que ele precisa de oxigênio? Acho que não, né? Pra pendurar tanta porta assim Porta não Pra pendurar tanto tails aqui Ele acho que não precisa de Oxigênio não, né? Eu vou pegar Eu sou tonto Vou pegar um monte de oxigênio aqui Hello A água nunca foi legal no Sonic, né, cara? Eu não tenho uma moeda aqui Boa Isso Consegui Cheguei num lugar Se eu for pra cá Nada também, ok O cara tá tentando ser esperto Ô, louco Tem como a gente voar muito pra cima Aqui Descobri um lugar aqui, bom Ok Molas e molas Chegamos aqui Num lugar bem diferente Mas eu sei que tem mais lugar aqui, não? Não Pensei que tinha mais algum lugar pra esquerda aqui Mas não tem Ok Acho que a gente já foi É... Não! Vai de hippie Eu tenho certeza Não, a gente vai de hippie A gente vai direto cair na boca do tinhoso Não Ai Não Sobe, moleque Nossa, mas esse teus é muito esquisito Olha Ele sobe e não quer subir uma hora Vem pra cá Vamos pra esquerda Esquerdinha Esquerdinha é top Tá Ô, tem coisas Não Esse aqui já tinha coisa escondida Tem coisa escondida aqui embaixo, então Não Ok, F-Tails Já toma Não vai ter F-Tails não Peguei oxigênio aqui Ai caramba Tem coisa ali pra cima Sobe, Tails Isso Vai subindo Acelera Senão você vai ficar sem oxigênio Aí você vai morrer, né Ou não Não, 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 não Sobe, 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 sobe Não Peguei Peguei duas Nossa, cara Pensei que ia de F Por causa da Do oxigênio Pô, eu tô subindo Num lugar legal aqui Tô além do que o Sonic Tá pensando que eu ia Não é isso? Nem eu sabia que eu ia conseguir Chegar tão longe aqui com o Tails Mas eu cheguei Por algum motivo Aqui era onde nós Tava Tá, vai subindo Não, não tem como Acho que não tem energia Tá, vamos pra direita agora Pô, é de onde nós veio Mas tem como ir mais pra direita aqui, né Tá Caraca, três minutos Isso aqui é novo Pega oxigênio aqui Porque o Nené é tonto, né Vambora E só tem um monte de literalmente Milhares de cabeças de Tails aqui O quanto de pessoas que já foi de F Com Tails aqui, né Não tem contabilidade Ai, caramba Tá me cheirando mal isso aqui Hum Tem subida aqui, hein Calma Deixa eu pegar uma bolinha de ar aqui, né Olha, bugou Pegou Pegou Tem coisa aqui, ó Não Eu vi uma subida aqui Tá, o cara tá tentando pensar fora da caixa, né Eu tô tentando Tô tentando que eu não quero ser Pego Mas acho que de qualquer jeito é de VADF, né Provável Ai, caramba Não 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 Não, 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 não Desgramado E agora? Caraca, velho Que merda é essa, mano? Ô, louco Ah, não Coitado, velho Meu amigo F pra Tails FF É engraçado como Fazer você Quê? Como você Tenta Salvar eles Sempre continua tentando salvar eles Filho da mãe, velho Me pegou Sem dó, mano Sem dó Sem dó Vamos lá Coitado nada Ah, não Também não é assim, né Peraí Vambora, vambora Sem morrer pra Pra aquela boca esquisita de novo Tamo com um bichano aqui Que pode bater de frente com ele, não? Talvez não Não mesmo Descanse em paz, Tails Vai tomando Não tão rápido Peraí Se ele falou não tão rápido Significa que era pra desistir por ali, né? Será não? Minha vitória não tão rápida? Tomara que ele não esteja se referindo Tem como planar com ele? Toma Ó Tem como planar com ele Isso aqui é interessante Ih Cara, eu descobri coisas interessantes aqui, hein? Eu vou subir aqui É... Sobe aqui O Tails Que descansa em pança É o quê? Acho que não importa o que você faça Sempre vai ser um final ruim É... E eu não gosto disso, cara Final ruim em jogo não dá, velho Coitado, mano É... Não tem como, né? Não, acho que ele chegou no limite Vai voando Peraí Se a gente voar e planar Será que dá certo? Peraí Só vou tentar isso aqui Ai, não é chispa Se pode conseguir chegar em algum lugar, né? Voar e planar? Calma Vamos planando Vamos planando Quero ver Pega Pega nós Ih, rapaz Ih Direitinho, cara Já toma Já saí de brando, já Certeza que ele não queria que eu fizesse isso Ou não? Não Aquele realmente já virou capeta, mano Ô, louco Filho da mãe, velho O cara me hackeou ainda Tá Abre normal Ah, eu não quero abrir normal, rapaziada Filho da mãe Olha esse Sonic, velho Abre direito, jogo Desgramado, velho Aí, foi Tá de dificuldade aqui, mano Foi o papel diferente mesmo que o meu É brabo esse papel aqui E voltou do zero? Ou nem? Ok Uh Eu ainda posso tentar com ele, cara Boa Então não reiniciou do zero Era realmente que Uma opção que a gente tinha de morrer, né? Que aqui você não tem como fugir Aqui são várias opções de você E de F, né? Então vamos Não Quase que eu fui de F de novo Só que é pra pela boca feia Tá Não vamos subir agora, né? Vamos ver qual que vai ser o próximo hip Tá Não tão rápido Você vai ver a velocidade aqui Eu vou planando também, ó Nossa Quase que eu caio dentro da boca ali Não é muito legal isso aqui, não Ah Nossa, cara O cara tá brincando com a... Ai Nossa Eu fui tão bom que o jogo falou Nossa, era pra você cair mesmo Oh Não tem como escapar Não tem saída Caraca, o bicho só tá carne viva ali, cara Tem escapa Tem saída, sim Tem subida Aqui foi onde nós subimos, rapaziada? Ou não? Onde nós subimos da última vez? Eu não lembro disso aqui da última vez Aqui já tá chovendo Já tá chovendo sansas Já tá tudo louco Oh Mano, mas eu sou muito bom em descobrir passagens Alô? É... É um easter egg É um easter egg comment Ah, não Não, cara Então, quebra aqui Não dá Então vai Eu vou planando Não dá Não deu pra ir planando Ai, caramba Aí Deu a barrigada no chão, né? Pra dar sorte Raspou a barriga no chão Ih Ai, caramba Vou continuar indo pra esse lado aqui Nossa, mas fica dando uns flashbacks Do bichando correndo Nossa Já tô sentindo que vai ter coisa Ruim Encontrei você Filho da mãe Au Sobe Sobe Ele não consegue pular Não dá pra subir aqui, rapaziada Não É F Knuckles Ah, não Coitado do Knuckles, velho Não tem nem chance, cara Ninguém ganha desse Bicho Capetado aqui, cara Olha E a música tá Acho que a música tá aumentando de fundo, né? Os gritos, sei lá É Tem uma música aumentando muito Oh Tentou socar Nossa Que Que Oxi, velho Parecia um tenso ali São muitas almas para brincar Em um pequeno tempo Nós podemos jogar de novo Você não aceita? Filho da mãe, velho Filho da égua, cara Nossa Pra chegar nesse daqui, cara Que é do Eggman O negócio deve ser tenso, hein? Meu amigo Da hora O Soniczinho Esse aqui, ó Bugadex Massa, hein? Massa Bichando encapetado aqui Quer dizer Nem sei se tinha como chegar no Dr. Eggman aqui, né? Pô Gostei, gostei, gostei Pô Gostei, gostei